O líder do PT no Congresso Nacional, o deputado federal Carlos Zaratini, visitou a macro-região. Ele destacou os principais assuntos do momento. A crise entre os três poderes, as reformas propostas e a importância da nossa macro-região. Nós estamos vivendo hoje uma crise geral na política brasileira. O judiciário está assumindo um papel muito maior do que deveria. Nós estamos vivendo um momento em que o legislativo e o executivo estão praticamente acuados pelo judiciário. O PT tem uma coisa que nenhum outro partido tem. Ele tem um enraizamento no povo brasileiro muito grande. Então, em qualquer canto do país que você for, você tem lá um grupo de militantes do PT capaz de fazer o PT reagir. A forma como vem sendo administrada a economia do Brasil é uma política que leva à depressão econômica. A crise vai se retroalimentando. Uma das questões básicas. Nós teríamos que reativar o Minha Casa Minha Vida com urgência. Colocar dinheiro na construção civil, que é grande geradora de empregos. Essa região aqui é uma região que tem, principalmente, uma agricultura muito forte. E nós tivemos um período de crise na produção do etanol, uma crise que levou a uma redução da atividade econômica. E nós precisamos reativar essa economia. As condições de a gente gerar empregos aqui é muito fortes e acho que o governo tem que ter olhos para essa região.